Ele mandou, manda ele procurar passarinho lá na Transamérica, não vim me encher o meu saco aqui. Quero dar uma boa tarde à turma da Jovem Pan, o Daniel, vou marcar com você, vou gravar o programa aí em São Paulo da Jovem Pan. Quero falar com o Emílio, quero falar com todo mundo, já que vocês me tiraram a mina daí, entendeu? Tiraram a mina de lá, o que houve? Alguém ligou, o que aconteceu? Nada? É, coisa boba. Não, 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 deixa aqui, toma o óculos do cara, se não vão roubar, que roubam tudo aqui dentro dessa rádio. Rouba o carregador, rouba o camisinha, rouba a cueca, rouba tudo, tem um zonão aqui atrás. Agora, o negócio é o seguinte, quero dar um abraço aí ao Emílio, a toda a equipe da Rádio Jovem Pan, quero mandar um beijo na alma também para toda a equipe da Rádio Transamérica, da capital do Paraná. É a rádio que domina a capital do estado do Paraná, a Jovem Pan também dominando o Brasil. E eu vou marcar para ver se no final de semana, aliás, no início da próxima semana, eu vou estar gravando o Pânico aí na Jovem Pan, para passar na televisão, tá? Para passar na televisão. Vamos falar cara a cara aquilo que o Brasil precisa ouvir, precisa ficar sabendo e colocar no Pânico no domingo às oito, às nove, às dez. Se vocês quiserem, outra coisa, quero mandar um abraço para a Rede Bandeirantes. Fui convidado pelo meu particular amigo, meu irmão de fé, gente humilde, meu querido Otávio Mesquita, para participar do seu programa também na Rede Bandeirantes de Televisão. Vamos marcar a data, meu querido Otávio Mesquita. Eu vou estar aí no seu domingo, no seu nome do programa, ele tem uma porra de um programa à noite lá. À noite é uma criança, eu sei o tamanho da criança, tá? Eu sei que a noite é uma criança, você vê se criança vai estar assistindo o teu programa. Olha o tamanho da criança, ó, tamanho da cabeça da criança. É, mas vou estar aí, ô, 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 como é o nome dele mesmo, ô, meu? Otávio Mesquita, jantei com ele no Escavolo e me convidou para participar do seu programa. É, quero mandar um abraço para Goiás. Alô, Goiás, a terra da soja, a terra da moeda verde. Quero mandar um abraço, vê se mexe lá no MSN, senão não dá para fazer programa, porra. Eu quero conversar com todo mundo que estiver no MSN aí. Eu quero ouvir críticas, sugestões, tá? Se for alguma maldade, eu não quero. Se você não gosta de mim, deixe eu gostar de você, tá? Deixe eu defender a sua família. Deixe eu defender a bandeira do seu estado, a bandeira do meu país, o hino do seu estado e o hino do meu país. Se você quiser, se você não quiser, o problema não é meu. O problema é seu. E não me encha o saco, tá? Muito bem, quero mandar um abraço para o meu querido empresário Ed Abib, que é o dono da empresa Moeda Forte, aí em Goiás. Ele clona, ele tem a maior plantação, veja bem, de eucalipto clonados do Brasil. Depois eu quero falar sobre a clonagem, clonam seres humanos, clonam tudo quanto é tipo de coisas, né? Tá na hora de clonar muita gente da política brasileira para ver se tá certa essa merda também. Entendeu? Do jeito que tá, não tá dando certo. O cara lá da Bolívia vem querer mandar aqui no Brasil, quer ganhar 82% e nós levamos no rabo. Nós trabalhando, a Petrobras é nossa, trabalhando lá, nós vamos ganhar 10%, eles ganham 90%. E o Lula deixou as coisas na mão do povo agora, viu? Ah, deixou na mão do povo. É, tudo que pinta de novo, pinta no rabo do povo. No dia primeiro que vai ao Lula, com comemorações do dia do trabalho, o presidente Lula disse o seguinte, em alto e bom som. Não é a oposição, não é o PSDB, não é o PFL, não é o PMDB, não é esse, não é aquele que vai me julgar. Quem vai julgar se eu sou ou não um bom presidente e se vocês estão ou não satisfeitos e bem recompensados pelo crédito que me deram, são vocês mesmos, o povo brasileiro. Quer amor, você acredita nisso ou não? Agora veja bem, agora veja bem, o presidente, o senhor presidente, eu tô falando, isso é um caso de cadeia, isso é um caso de polícia. Preste atenção, nós temos a Petrobras que tá gerando divisas, tá tratando o desemprego na Bolívia, tá? Os senhores gastam bilhões pra mostrar um navio nas televisões brasileiras, entendeu? Gastam bilhões, 36 milhões. Deram pro Duda, lança perfume, mendonça, este ladrão da gravata que o Ministério Público Federal, eu tenho fé em Cristo, que o Ministério Público Federal vai meter... Eu queria que o doutor Moro, juiz ser doutor Sérgio Moro, estivesse comandando esta operação pra meter essa quadrilha da gravata de Brasília na cadeia! Na cadeia! Entendeu? Não, não gostou? Dane-se óbvio! Ah, peide pra mochenga! Tem que dar descarga e mandar peidar em cima. Agora, presidente, não tenho nada contra a sua vida particular. Agora, porra, presta atenção, porra, a Petrobras é nossa, nós estamos dando emprego pra esse Evo, Evo Morales e Cocaneiro lá da Bolívia. Agora, o cara botou o exército como se a Petrobras fosse... fabricasse cocaína, como se a Petrobras fabricasse maconha, como se a Petrobras fosse uma merda! Agora, botou o exército ali, o exército capenga, parece que tá passando fome, entendeu? Agora, bota o exército na frente da Petrobras, tem que bater continência pros caras... Ah, vá a merda, porra! Que país é esse? Que país é esse? Gostei do senador Renan Calheiros! O Brasil tem que se levantar! Quem são esses caras da Bolívia, da Venezuela, pra vir aqui no Brasil? Entendeu? Financiar a escola de samba, financiar o diabo, entendeu? E querer mandar na Petrobras! E disseram que a Petrobras já tem petróleo, que não vai faltar petróleo, não vai faltar... Ah, vá a merda! Vai enganar outro! O povo brasileiro tem que parar de ser otário! Tem que parar de ser burro! Tem que passar a parar de ficar com a cara pintada de palhaço! Essa que é a grande verdade! Agora, gás nós não temos! Não é esse gás que a senhora usa em casa aí, pra acender, não! É gás para as indústrias! Indústrias! E o meu Paraná necessita desse gás da Bolívia para sobreviver! São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, aonde Rio Grande do Sul... Onde nós temos grandes empresas que dependem do gás da Bolívia... Agora, esse cocaleiro, entendeu? Meu Lula foi lá... Ah, como diz hoje na CBN... O Arnaldo Jabô! Um beijo na sua alma, meu querido Arnaldo Jabô! Agora, eu espero que o Jô à noite com as meninas... Entendeu? Vocês também comentem, porra! Vocês também comentem! Essa merda desse cocaleiro do satanã, hein? Entendeu? Que pensa que manda nesse país! Quer dizer, a gente vai lá, gera emprego... Faz tudo pelo cara! E o presidente Lula... Presidente, o senhor deu uma mancada, hein? Porque o senhor teve não sei aonde aí... Não sei aonde... O senhor gosta de viajar tanto que eu nem sei pra onde o senhor foi... O senhor disse... Se o Evo Morales ganhar a eleição na Bolívia... Será... Para mim, será... Estarei orgulhoso... Porque assim estará formado no Mercosul... Porque é a democracia... Tá? Aí esse Evo Morales veio aqui... No Palácio do Planalto... Sentou ao lado do Lula... Virou pro Lula... Meu presidente Lula, querido... O senhor pode ter certeza, presidente... Que ninguém vai mexer com a Petrobras... Nós precisamos dar uma reguladinha no preço... Mas não vai acontecer nada... Viu o que aconteceu, porra? Do dia pra noite... Os caras... Metem o exército do Lula... Pra meter fumo no rabo... Das grandes empresas... Das grandes indústrias brasileiras... Que dependem do gás que vem lá... Por esse tal de gasoduto... Gasoluto... Sei lá do diabo que o carregue... Não é esse gás que a senhora usa na cozinha, não... Ou pra tomar banho... Não... Não é esse gás, não... É gás... Para... As indústrias brasileiras... Como disse... O... O... Arnaldo Jabô... Hoje na CBN... Agora de manhã... Ora... Porra... Tá pensando... Tá na hora Brasília... Tá de parabéns o presidente do Senado... Renan Calheiros... Tá de parabéns... Agora esse país não tem oposição... Não tem oposição... Não tem oposição... O PT com toda essa corrupção... O PT com toda essa corrupção... Que é o marco... Da República Brasileira... Tá cagando e andando... Pra oposição brasileira... Tá cagando e andando... Agora os... Essa merda não para aqui no lugar... Olha só fica caindo... Esse troço aqui... Dá pra vocês comprar alguma coisa... Pra arrumar aqui... Ou não... Entendeu... Agora... O senador Álvaro Dias... Assinou... Assumiu... A liderança da minoria... Agora não adianta... Assumir a liderança... Da oposição brasileira... E ficar que nem essa porra... Desse... Desse cidadão aí... O senhor... Bolinha... Conhecido como garotinho... Ele não teve tempo de fazer regime... Agora tá fazendo uma greve de fome... Pra ficar... Enxutinho... E não vai sair candidato a presidente... Porra nenhuma... Porque o PMDB do Brasil está rachado... O PMDB do Brasil... Eu não devo nada ao senhor Roberto Requião... Ele não me deve nada... Mas o que vocês perderam... A chance... O PMDB... Perdeu a chance... De ter um presidente da república... Chamado Roberto Requião... Era o único que poderia ir pro debate com o Lula... E arrebentar esse país... Mas vocês... Né... Fica aí... Uma hora é aquele ex-presidente... Aquele do topete lá... Como chama lá... O do topetinho lá... Itamar Franco... Itamar Franco... Outra hora é o rapaz que tá fazendo greve de fome... Depois fica... A governadora... Ó... Governadora Rosinha... Depois... Eu sei que a senhora gosta de dar um... Um cafulé aí... Pra algumas emissões... Alguns apresentadores de televisão... Né... Que nem o cara foi lá buscar 150... Pegou 200 e bailou uns e outros... Ainda pegou a comissão... Pegou a comissão... Não deixa eu contar aqui não... Viu... Não deixa eu contar não... Então a senhora ainda aparece... Ontem à noite... No Jornal Nacional... No Jornal da Bandeirantes... Do meu amigo Boixá... Meu amigo... Eu adoro esse cara... Entendeu? É a... Da Mariana Ferrão... A maior apresentadora... É... Não aceitei o convite do Silvio... Na época... Eu era deputado... É... Que mais que tem aí... Na TV Cultura... O Jornal está muito... Também aquele da Record... Apresentado por aqui... O Record... Mas é muito pequenininho... Muito pequenininho... Quero dar um abraço também... Do Boris Cazoi... O único... Como o Arnaldo Jabur... Que tinha coragem de... Ir para a televisão... Dar a cara para bater... E... E peidava para a buzenga... Para todo mundo... Soltava... Não tem privada para soltar aí não... Tem que soltar... Descarga... E peidar na cara... Desses falsos poetas... Falsos moralistas... Que existem... Neste país... Neste país... Essa cara... Tem que peidar mesmo... Na cara desses caras... Agora não tem oposição... O PMDB... Que está rachado... Enquanto o cara está fazendo greve de fome... O outro já pirulitou... Vocês deixaram... De... De... De dar uma... É... É... De dar apoio... Para um governador... Não tenho nada... Não devo nada... Ao senhor Roberto Riquel... Ele não gosta de mim... Eu não tenho nada contra ele... Não posso dizer que eu não gosto dele... Não me fez nada de mal... Foi uma matéria... Uma vez que eu fiz aí na Rede Record... Que mandaram eu falar... E acabei caindo do cavalo... Sobrou no meu rabo... Mas... Eu tenho que respeitar o governador... Não me interessa se... Se ele está aprovando... Se a Assembleia está aprovando um salário de 430 e poucos reais... Agora todos os jornais... Estão dizendo aqui... Principalmente o Jornal do Estado... Da Família Barroso... Está dizendo o seguinte aqui... Deixa eu só dizer para vocês aqui o negócio... É... É... Deixa eu ver um negócio aqui... Importante... Estou com todos os jornais do Brasil... Se por um acaso... Passar... Esse salário mínimo brasileiro... É... Que é o maior salário mínimo no Brasil... Olha aqui ó... Está aqui ó... Mínimo regional de 437 reais... Em cheque... Segundo... O Jornal do Estado... Da Família Barroso... Ao lado da coluna do meu querido Marcos Início Gomes... Entendeu? Que é... É a melhor coluna hoje... Entendeu? É ele... O meu querido Fábio Campana... Que eu adoro o Fábio... É... Que está como articulista política... Da Rede Record do Paraná... Projeto de Requião... Que deve ser votado... Está sendo votado agora... É... Contraria determinações da Constituição... Brasileira... Quer dizer... Pode entrar na Justiça... E ganhar... E o que vale... É o salário... Que o Presidente Lula... E o Congresso Nacional... Aprovou em Brasília... Mas eu não tenho nada que ver com isso... É que a oposição brasileira... Que não tem oposição merda nenhuma... Vão perder feio pro Presidente Lula... Vão perder feio... A menos esse negócio que está explodindo aí... Escândalo... É... Do compadre dele... Do Camoto... É... Escândalo... É... Do PT... Agora... Essa desgraça que aconteceu na Bolívia... O exército está na frente da Petrobras... É... De cada quatro postos de gasolina na Bolívia... Um é da Petrobras... Um é da Petrobras... Agora... Eles vão pegar... Sabe o que eles vão fazer hoje? Fiquei ouvindo agora... Fiquei sabendo agora... É... A informação que eu recebi... Que o Ricardo... O Alexandre estava até meu telefone... Eles vão colocar a polícia nos poços também... Que tem bandeira da Petrobras na Bolívia... Ah... Vão... Merda! Vão... Merda! 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 Eu fico puto da minha cara... Eu fico puto da minha cara... E ninguém resolve merda nenhuma... Aí fica... Que eles tenham direito... A soberania... Essa merda desse microfone... Tem direito a soberania... Tem direito a não sei o que... Agora quer que nós... Ganhe lá... É... Dez real... E eles ganhem... Cento e cinquenta real... E o... E a Petrobras agora vai ser empregada da Bolívia... Ah... Vá merda! Esse país tem governo ou não tem governo? E o presidente ainda disse... Olha o povo brasileiro que vai me julgar... Tá aí as grandes indústrias brasileiras... Levando uma trolha na bunda... Que não tem tamanho... Tá? Agora o que me chamou a atenção também... A nossa gloriosa Polícia Federal... É inacreditável... Eu falei ontem aqui... Falei ontem aqui... Daqui a pouco eu vou deixar o Ricardo comentar... Que eu vou receber a visita do doutor Aldo Parzanelo... Que é... Que foi secretário da Justiça do Estado do Paraná... E quer falar... Chega mais um bocadinho aqui... O cara... Toda hora você fica mexendo nessa merda dessa câmera... Para aí... Para aí... Para aí... Fica quieto aí agora... Fica... Não mexe mais... Não mexe mais... Não mexe mais... Pelo amor de Deus... Não mexe mais... Eu tô falando pra não mexer mais... Não mexe mais... Não mexe mais... Não mexe o jogo na cabeça... Tá... Criador do 181, doutor Aldo Parzanelo... É... É... Que criou... Foi um dos projetos que mais deu certo no Paraná... Que criou o único projeto... Doutor Aldo Parzanelo... Criou um projeto... Chamado... Combate ao narcotráfico no Estado do Paraná... E criou... O Narco Denúncia 181... Para salvar a sua filha da prostituição mercantilista... Da sua filha... Da... 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 Da violência das drogas... O seu filho... Para que ele não se torne um cadáver ambulante... Nesse assalto negro de violência... Eu vou comentar hoje... Olha... Polícia... A... A... Política... O escândalo... O roubo de Santo André... Boa tarde... Minha querida Santo André... Quero dar uma boa tarde também... Ao grande deputado estadual... Municipalista... Deputado Geraldo Cartário... Uma bandeira... De honestidade... De caráter... Uma bandeira... Vai ser novamente deputado estadual... E o futuro presidente da Assembleia Legislativa do Paraná... Quero dar uma boa tarde também... A esse grande estadista da política... Que é o deputado Luciano Pizzato... Vai se eleger deputado... Fez um milhão de votos para o Senado... Onde eu comentei um negócio aqui... Eu queria mandar abraço para todo mundo aí... Mas essa porra desse MSN aí... Vai... Então vamos ver se... Começa correndo aí... A trabalhar nesse negócio... Onde eu falei de um vereador... Que deu um... Abriu uma arapuca... Numa cidade brasileira... Botou lá... Financiamentos... Aplicações da Bolsa... Dólares... Compra-se... Vende... Aplique o seu dinheiro... Muito bem... Aí... O ex-vereador... Cláudio Tadeu Cis... Ele é da cidade da Louça... Onde você compra a Louça... Mais... É a maior... É a maior cidade... Que fabrica... Cerâmica... Cerâmica... No Brasil... Chama-se Campo Largo... Entendeu? No estado do meu Paraná... Muito bem... Esse cara deu um golpe... Que chega a casa... Deixa eu ver aqui... Não... Não... Não é... É... Eu recebi uma outra informação aqui... É... É... 200 milhões... Foi o golpe que esse... Vereador... Deu na cidade de Campo Largo... O nome do ladrão... É... Cláudio Tadeu Cis... De Campo Largo... Ele está escondido aí em Miami... Vocês estão me vendo aí em Miami... Amanhã eu vou trazer a foto dele... Pra vocês... É... Ajudarem... A... O superintendente da Polícia Federal... Meu querido... Como é que chama... Aqui... Doutor Saad... Doutor Saad... A meter esse ladrão da gravata na cadeia... Sabe o que a Polícia Federal fez? Ela invadiu o apartamento desse vereador... Olha... E a Polícia Federal apreendeu em Curitiba... Na casa do ex-vereador Cláudio Tadeu Cis... Há um mês e meio ele desapareceu... Com 200... É... 200 milhões... 200 milhões de reais... 200 milhões de reais... Do povo trabalhador... Honesto... Decente... Honrado... De Campo Largo... Tudo bem... Aí a Polícia Federal invadiu o apartamento dele... Vamos mostrar aqui... O... 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 Carcaça de frango... Mostra aqui... Ó... Invadiu o apartamento dele... Ele tá desaparecido há um mês... Ó o que que foi encontrado dentro do apartamento do vereador... 350 mil... Mas é dinheiro que não acaba mais, hein... Tá aqui... Deixa eu ver quem é que fez essa matéria... Cada bolo de 50 reais... Jorge Olavo... Repórter do jornal Gazeta do Povo... Do grupo Dr. Francisco Cunha Pereira... Tá aqui a foto... Eu não sei por que que a... 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 A Gazeta não coloca... A... O nome de quem... Do... 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 Ah não... Tá aqui... Perdão... Divulgação Polícia Federal... Não foi um fotógrafo... Tá aqui ó... 300... Ah que idiota... Aprenda porra a fazer televisão... Eu tenho 38 anos de rádio e televisão... Olha aqui ó... 350 mil reais... Olha a grana... Ricardo... Olha a grana... Olha a grana... Essa grana... Era para as duas filhas do ex-viador... Ele tinha até um fundo falso no carro ali... Olha aí... Ele tinha um fundo falso também no carro aqui ó... Olha aqui ó... Embaixo do banco... Olha... Embaixo do banco aqui ó... Dá pra mostrar aqui ó... O idiota... Olha aqui ó... Olha aqui ó... No fundo falso do carro... Carro que custa quase 200 mil reais... E no fundo falso... Tinha mais 70 mil reais... No fundo falso do carro... Do ex-vereador... Que roubou 200 milhões... Montou uma financeira em Campo Largo... Campo Largo... E desapareceu... A capital da cerâmica do Brasil... Que fabrica as mais lindas louças... Pra sua cozinha... Pra tudo que você pode imaginar... E aqui em cima... É a foto da nossa gloriosa Polícia Federal... 350 mil reais... Agora eu vou explicar pra vocês... Pra que que era essa grana... Presta atenção... Ele deixou 350... Em cash... Em capim... Em barro... Em barro... Em grana... Entendeu? Em vento... Dentro do apartamento... Que era pras duas ilhas... Pegarem a grana... E pinotearem... E pinotearem... Para o exterior... As minas... Com todo respeito... Com todo respeito... Afasta mais... Afasta mais um bocadinho... Tira a boca... 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 Quando eu mandar fazer... Boguete... É boguete... Faz um boguetinho agora... Faz um boguetinho... Faz um boguetinho... Aí... Para aí... Para aí... Não põe tudo... Tá? Muito bem... As minas... Mostra eu e o... E o... E o... E o... E o... E o geléia aqui... Mostra eu e o geléia... Meu querido Ricardo Alexandre... Ricardo... As minas... Não podia pegar uma bolseta... Bolseta... É o nome que se usa para bolsas... Uma bolsa pequena... Uma bolseta... Uma bolsa pequena ou grande... O tamanho que você quiser... Tem bolsa grande, pequena... Larga, profunda... Tem do jeito que você quiser... Muito bem... Elas... Poderiam pegar uma bolseta... Ou aquele negócio de carregar nas costas... Não se chama? Mochila... Mochila... Ou aquelas... Aquelas bolsas que você viaja... Dá uma viajão para São Paulo... Para gravar... A minha querida Luciana Gimenez... O... Meu querido... Doutor Marcos... O marido dela... Que me recebeu... Doutor Marcelo... Que me receberam com muito amor... Um abraço... A Rede TV em São Paulo... A Rede Bandeirantes... A todas as televisões... Presta atenção... E ao Tiago Gardinale... Que desapareceu... No mínimo foi sequestrado... Pegou algum e desapareceu... Entendeu? Fácil... Mas é o seguinte... O DVD até agora dá... O DVD até agora dá... É... Tudo cascato... Tudo cascato... Entendeu? Tudo cascato... Gosta só de zona... Agora é o seguinte... É... Presta atenção... Se essas duas minas... Tivessem afim de pinotear do Brasil... Seu Ricardo... Alexandre... Presta atenção... Seu Ricardo Alexandre... Elas pegariam uma bolseta... Colocaria grana... Tá... Colocaria calcinha... Perfume... E enchia... Ia na casa da vovó... E falava... Vovó... É o seguinte... Eu vou deixar essa maleta aqui... Que nós estamos sendo vigiados... E de certo... Eu quero descansar... Quero fazer uma viagem... Quero ir aqui pra... Pra Tamarana... Terra do meu querido... Saudoso... É... 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 O vereador... Esqueço o nome dele... Edson Siena... Eu quero ir lá pra... Pra terra lá do... Do... Do homem que não foi pra cadeia até hoje... Rio Branco do Sul... Quero ir lá ver o... 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 O disco voador do nosso amigo... Que é Candato... De Bocaiuba do Sul... De Bocaiuba do Sul... Lá... O... Que foi prefeito... É Candato... Você também como repórter... É uma merda... Eu não lembro... Você como repórter... É uma merda... Eu não lembro... É uma merda... É uma merda... Eu sei que a cidade é Bocaiuba do Sul... É... É... Edson... Não sei o que... É... O nome dele... O prefeito... Tem um prefeito aqui no Paraná... Que gastou uma grana e montou um... Como é que chama? Um... Um... Um OVNI Porto... Um OVNI Porto... Ah... 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 Uns de outro lado da risada... Não acredito... Greve... Céssio... Como é o nome? É... Cláudio Berti... Não é não? Berti... Berti... É Berti... É Berti... É... Ele construiu... Elcio Berti... Elcio Berti... Eu adoro o Elcio... Eu te adoro o Elcio... Eu te adoro... Ah... Ah... Isso... Proibiu a camisinha... Proibiu a camisinha na cidade... Proibiu tudo... Proibiu a camisinha... Ninguém podia trepar na cidade dele... Entendeu? Ninguém podia trepar... Ninguém trepar... Fechou os motel da cidade... Aqui ninguém trepar na minha cidade... Tem que ser na mão... Entendeu? Na golozeima... Não... Na verdade... Ele proibiu a camisinha... Alborguense... Porque ele não queria cortar... A... 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 Reprodução da cidade... Ele queria... Que todo mundo fizesse sexo... Sem camisinha... Para não evitar... Tá... Tá... Depois... Depois ele fez uma campanha... Contra homossexuais... Justamente... Ele não queria homossexuais... Dentro da sua cidade... Isso é racismo... Isso é racismo... Isso é preconceito... Mas o Bert... Eu adoro ele... É um louco... É dez vezes pior do que eu... Entendeu? Aí... Aí ele montou um... OVNI... Porto... Que era para os discos voadores... Descer... E quem quisesse viajar... Já tinha que dar... Cinquenta bacenzinho... E ia passear... Com os caras lá... Da cabeça grande... E passear lá... Ah... Mas... Aaaaaaah... Meu Deus do céu... Aaaaaaah... Coisa do capeta... Coisa do satanás... É coisa do caminhão... Jacaré... Aí... É... As mina... Podia falar que ia para lá... No OVNI... Porto do... Também... Do Beb... Também... Não... Deixaram a grana em casa... Os... Federeca entraram... A Federeca entrou... Aprendeu esse... Olha o tamanho da grana... Mami... Hã? Será que... Também... Olha o tamanho da grana... Malandro... Está aqui na Gazeta do Povo... O único jornal... Que publicou essa matéria... Não sei se está na Folha de Londrina... Também... Se saiu na Folha... É... Eu estou vendo a cara do garotinho aqui... Está mago... Não é mesmo? Mesmo que seja até a morte... Independência ou morte... Vou fazer regime até morrer... Oh... Garotinho... Um beijo... Um beijo... Dá um beijo no Dow... Dá... No... Charles Dow... Aí... Aí a grana foi presa... As mina agora estão tudo dura... Dependendo da vovó... E o papo está lá... Gastando os 200 milhões... Lá nos Estados Unidos... Eu duvido que ele vai mandar mais dinheiro para elas... Eu duvido que ele vai fazer isso... Porque... O homem está com a trolha do tamanho do bonde... Como diz você... E não vai querer mandar mais dinheiro... Para se arriscar... E descobrir onde ele está escondido... Com os mais de cento e tantos milhões de reais... Que ainda faltam para serem apreendidos... Não é fácil não, hein, meu camarada... Hein, Jacaré... Não é fácil não... Cadê os... Os e-mails que estão chegando aí para mim... Os negócios aí... Quero agradecer... Tem muita gente metendo o pau, não? Não? Que milagre... Porque ontem vocês apanharam barbaridade, hein, milho... Tá perfeito agora? Deixa eu ver aqui... Mas só isso? Não dá para pegar? Só isso... Tá, só tem um... Redinão Salvador Bahia... Um abraço à Bahia... Um abraço à Bahia... Ainda quero conhecer a Bahia antes de morrer... Gabriel Rutherford Belo Horizonte... Um abraço também a Pato de Minas... Ah, Suzel... Toda a equipe aí... Da minha família... João Paulo... Um abraço ao Rio de Janeiro... Tem que mandar matar essa... Essa camarilha do narcotráfico... Exterminar com esses câncer... Com todo o respeito àquele que tem... Com esses... Com esse cancro da sociedade... Que destrói a minha querida Rio de Janeiro... Japa... Joinville... Um abraço à Santa Catarina... Um abraço à Dona Marisa... O seu Ayrton de Balneário Camboriú... Que vai ser a... 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 Do novo milênio... Um abraço... Para o seu Jandir... E a Dona... Pô, uma complicada a tua caligrafia, hein... Seu Jandir... E Dona Marinês... De Florianópolis... Santa Catarina... César... E... Mendes... Ou Mendei, hein... Desgraçado... Mende... Tronete... Não sei de onde que é essa trolha... Raul... Rafael Lopes... Não sei de onde que é... André... Alô Itália... Eu tenho a família aí em Bérgamo, na Itália... Um abraço... A Itália... Ricardo de Niterói... Filipe de São Carlos, São Paulo... Márcio Maurício e Armador de Santo André... Falando nisso, Santo André... A política mandou matar o Celso Daniel em Santo André, viu... A política mandou matar o Celso Daniel... Cuspa na minha cara... E a morte do Celso Daniel não vai ser vingada... Porque o Alibabá... E esta quadrilha de latões... De canalhas... Vagabundos... Que assaltaram a República Brasileira... Porra! Aaaaaah! A merda! Assaltaram a República Brasileira... E não vai ninguém pra cadeia... Vê se pega mais mensagem aí... Sei lá o que você tem aí pra pegar... Vamos ao intervalo primeiro aí... Tem que faturar... Se você quer anunciar no meu programa... Tô precisando de grampo... De grana... Tá? Esse programa aqui não é de ladrão... Não é de corrupto... Não é de jabazeiro... Não é de porra nenhuma... Nós precisamos de patrocínio... Pra manter essa televisão no ar... Tá? Se você souber de alguém que quer anunciar... Para o Paraná inteiro... Para o Brasil inteiro... Para o mundo inteiro... Se você tiver uma indústria... Se você tiver um produto... Como tem a Germán K... A maior revendedora BMW... Do norte do Paraná... Que estou falando... Que a maior revendedora BMW... Do norte do Paraná... É... Da família Kuzinski... A Germán K... Um abraço a Germán K... Em Londrina... A Rissotolândia... Do meu querido Gusso... A maior indústria de comida... A maior indústria de comida industrial... Hoje da América Latina... Está em Araucária... Serve merenda escolar para o Paraná inteiro... E pode servir para o Brasil inteiro... Que é da família Gusso... E a Alto Lins... Nós temos a saída para o litoral do Paraná... A maior revenda da América Latina de caminhonetas... Está anunciando aqui ainda ou parou? Não... Estamos com a gente ainda... Está anunciando... Se não eu já acordo... Já falo que é pior... Não, não... Já falo que é pior... Porque para mim é a melhor... Eu adoro o Paulinho... Com certeza... É a maior revendedora de caminhonetas... Hoje da América Latina... Na saída para Paraná... Todas as marcas e modelos... É... Eu sei que é todas as coisas... Eu estou falando que é a maior revenda burro... Ô repórter burro... Ô meu Deus... Se é caminhonete... Pode ser caminhão... Ônibus... Trator... O diabo que eu carrego... E você também... Fica lá à disposição... Na loja do homem... Ah... É... Cala a boca... Cala a boca... Eu mandei você rodar o intervalo aí... Diferente... Porque tem a sua cara... E você... Tava �に... ...se acabou de desc mudar... Ok... Tava Número Tava 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 T�� Acesse o link na descrição do vídeo. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná. A Autolins, financiamento próprio, fica na saída para Paranaguá, aqui no Paraná. Grave o nome, Autolins. Cadeia sem censura. A Autolins, financiamento próprio, fica na saída para Paraná. A gente comenta, não tem muitas histórias aí. O problema é o seguinte, tem um pastor aí que foi escrachado nos jornais do Estado do Paraná. Diz que ele gosta de bulinar as fiéis da igreja. Agora o Ricardo não quer comentar a notícia. Por que, Ricardinho, você não quer comentar a notícia, filhinho? Por que? Não, não é que eu não queira comentar a notícia, Alborguete. Veja bem, a questão é a seguinte. Põe ele, põe ele, põe na cara dele. Eu preciso falar com o doutor Eduardo Castela, que é o delegado titular do sétimo distrito. Eu preciso falar com o superintendente Marcos Dentinho, que é o superintendente do sétimo distrito. É da tua igreja, né, Ricardo? É da tua igreja, eu não sabia. É, na verdade é... Igreja Missão Mundial Pinel. Peniel. Ah, não é Pinel? Não é Pinel. Não, não é Pinel. Igreja Missão Mundial Pinel. O que quer dizer Piniel? Então, Alborguete, não é que eu esteja... O que quer dizer Piniel? Piniel. Se você frequenta a igreja, seu repórter Ricardo Aleijão, o que é Piniel? Eu não sou membro da igreja, eu apenas sou um frequentador da igreja. Entendeu? Eu procuro aquela igreja para ouvir a palavra... Não, 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 não. O que que é Piniel? Piniel, segundo a igreja, é uma palavra em hebraico, né, na língua lá de Jesus Cristo, e significa, sei lá o que, ele significa... E ele é crente, velho. Não, eu não sou, não, peraí, não, peraí, não. Agora o senhor tá levando pro outro lado, peraí, peraí. Não adianta colocar a mão no cacete. Fala direitinho, já me pula. Fala direitinho, só. Não adianta. Mas você é membro da igreja... Eu não sou crente e não sou evangélico, eu sou apenas um frequentador da igreja. O que que você vai fazer lá? É diferente. O que que você vai fazer lá? É diferente. Aliás, faz tempo que eu não vou lá. Aliás, faz tempo que eu não vou lá. Não, mas o que que é? Você é um frequentador, o que que tem de atração lá? Aliás, faz tempo que eu não vou lá. Mas o que que tem de atração lá? Não, não tem nada de atração, eu sou frequentador da igreja, vou lá ouvir a palavra de Deus. Você vai dar o dízimo também? Vou lá ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores, os cânticos, eu acho bonito. Você paga dar duzentos, trezentos? Já dei, já dei muito dízimo. Já dei muito dízimo. É, já deu sim. Já dei muito dízimo. Hoje, como a coisa tá feia, eu já não vou mais. E é a igreja Santa Marechal. Ali é que cai o dízimo. Ali é que o bicho pega. Ali é que o bicho pega. Mas o problema é o seguinte, meu camarada. Jagaré, ele começou a rezar e a falar nomes de demônios no meu ouvido, enquanto passava a mão pelo meu corpo. Ele enfiou a mão dentro da minha calça e usou os dedos para me masturbar. A matéria é da Valéria Bembergutti. Valéria Bembergutti, da tribuna. Não sei o que eu tô falando. Não tô falando. Veja, men. Aí o pastor enfiou a mão na minha tetinha e apertou. Aí depois desceu e usou os dedinhos para passar na minha canjarana. Ela disse que ficou sem ação diante da atitude do pastor que prega a palavra de Deus. Ele fez isso na frente da minha irmãzinha, coitadinha, que ficou espantada. Aliás, perde pra ligar pra minha mãe pra proibir minha irmã de ir lá, viu? Minha irmã tá indo muito. A tua irmã frequenta lá também. Nossa, minha irmã tá indo direto no segredo aí. Minha irmã faz parte da diretoria. Faz parte da diretoria. É verdade. Mas também. Ele fez isso na frente da minha irmã, que ficou espantada. Ela ficou horrorizada porque ele passou a mão na minha tetinha e na minha pamonha. Pensei em denunciá-lo. Mas como eu nunca acreditei no que me falavam dele, pensei também que não iriam acreditar em mim, disse a senhora Ana. 29 anos. 29 anos. É, mora... Quem tá lendo sou eu ou você? Na rua, pastor... Você não quer que eu leia o resto, né? Na rua, pastor Antônio Polito Alto Boqueiro. Não, aí é a igreja. Tá. Aí é a igreja. Tá. Ela conta e conversou... Aliás, passa uma visita lá. O pulo é muito bom. Eu não. As denunciantes acusam o pastor Carlos Henrique Esteves. Alô, pastor Carlos. Não sei o que eu tô falando, não, hein? É a Valéria... Esteve, não é o sobrenome lá embaixo. Tá, tudo bem. Ritual. A mulher contou, veja bem, que a sua irmã pediu explicações sobre a atitude do pastor Carlos. Que ele explicou que passar as mãos na tetinha, acariciar os órgãos genitais, aranha caranguejeira ou a ostra gratinada, faz parte do ritual para espantar o demônio. Eu vou lá ficar pelado na frente desse cara, pra ver se ele pega a minha trônia. Depois de montar o meu demônio. Aí, entendeu? Agora, veja bem, meu camarada. Meu camarada, a mulher tá dizendo que o pastor manda a mulherada ir lá, ele tem que passar a mão nas tetinhas, nos órgãos genitais, no grogumelo da mina, e tal, porque ele tem que afastar o demônio da vagina e das tetas da mulher. Ah, Ricardo! Aí, não! Olha lá, tá saindo fumaça do troço ali. Aí, não. Entendeu? Calma, eu não vou terminar ainda, não. Aliás, vieram uniformizado hoje também. Ele foi até a nossa casa e disse que precisava conversar em particular com ela. Os dois entraram no quarto e ele fez a mesma coisa com a minha irmã. Pô, ele fez com a outra irmã da igreja. E fez no quarto com a irmã. Depois que descobriu outras vítimas, resolvemos procurar a polícia, explicou a dona Ana. Ela disse que além das quatro mulheres que registraram a ocorrência na delegacia, já encontrou mais vinte mulheres que teriam sido vítimas do pastor. Tem casos mais graves que o meu. O superintendente Marcos informou que o pastor será intimado. O problema é o seguinte. Segundo a jornalista Valéria Bienbergutti, né, Bienbergutti, é nisso que as mulheres vão lá na igreja do homem aí, do pastor, e o pastor tem que passar a mão no peitinho, na chana, para tirar o demônio. Fala agora com a palavra o senhor, já que o senhor frequenta a igreja e o senhor conhece o pastor Carlos. Você acredita que o pastor Carlos gosta de passar a mão na tetinha e na chana? Bom, veja bem, eu não sou ninguém para julgar o pastor Carlos ou para julgar a Ana, que é a denunciante. O que você falaria hoje, se você fosse pastor? Se eu fosse um pastor? O que você falaria? Eu diria, amado, que o satanás está imperando até mesmo no lugar santo, amém? Amém. Onde as pessoas vão para orar, onde as pessoas vão para tirar as malícias dos satanás que imbordam em seu corpo. Mas na chana e na tetinha? Também, amado. Amado. Porque eu digo o seguinte a você, ninguém vira prostituta por acaso, amém? Amém. É uma fervura que dá por baixo, na estrovenga, na panonha de pelo, amém, querido? Amém, querido. E faz com que a mulher vá vender o que ela... A marmita fora. Justamente. A tetinha e a chunha. Justamente. Então eu acredito que o pastor estava apenas... Com o demônio no corpo, não estava não, irmão? ...esa fervura de baixo para que ela não fosse virar uma prostituta. Pastor Ricardo Alexandre. Pois não, amado. Famado, conhecido, no meio evangélico, o pastor Geléia. Pastor Geléia, me diga uma coisa... Nós poderíamos, pastor Geléia. Você acha, pastor Geléia, que um... Ô mãe, se estiver me assistindo, proibir a Carolina vir na igreja hoje. Você vai deixar a sua esposa ir na igreja hoje? Não, não vai mais. Não vai mais, não? Já faz tempo que não vai. Já faz tempo que não vai. E a tua irmãzinha? Não, ela também não vai mais. A partir de hoje eu vou ligar para a minha irmã. Era por isso que eu saí da sala aquela hora que eu estava telefonando. Estava telefonando mais para não ir na igreja. Avisando minha mãe para não deixar mais. Para não deixar mais. Para não deixar mais. Porque o pastor Galinho... Aliás, eu não é nem besta. O meu irmão, por exemplo, meu irmão, tem dois metros e doze de altura. Vai lá e quebra ele no meio. Vai lá e quebra ele no meio. Não é nem besta de fazer um problema. Tudo bem. Pastor Geléia, para encerrar, antes de nós cantarmos aleluia, faça uma oração para esse pobre pastor. Esse pobre abenegado que está possuído, irmãos e irmãs. Colocarei agora um véu da cristandade. Lá. Um véu da cristandade, irmãos. Lá. Na crítica para lá. Porque eu não posso deixar que homens como esse, irmãos, do Brasil, do meu parenê e do mundo inteiro possam ser exorcizados na chana e na tetinha. Não posso, irmãos. Não posso, irmãos. Não posso. Não posso. Grande aleluia. 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 Nós vamos cantar aleluia agora, irmãos. Aleluia. É que está aqui para lá. Vamos cantar aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. 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 Senhor, nós estamos presentes hoje aqui em tua presença, Pai amado, para libertar do ponto. Está possuída, amado. Está vendo a reação? Está vendo a reação? Foi falar o nome de Paraiá que você começou e eu fico aqui. Não estou não. Não estou não. Não estou não. Não estou não, eu te chego no mês. Agora o negócio é o seguinte, está aqui o meu jornal. Está aqui o meu jornal. É verdade. Estou falando mal. Não, é verdade. Não, é verdade. A denúncia... Eu não estou mentindo. Agora vamos falar sério. A denúncia está aí. A Igreja Missão Mundial Peniel. Eu conheço a igreja, fui frequentador da igreja. Eu conheço a igreja. Jamais na minha vida eu imaginei que um dia visse o nome do pastor Carlos e o nome da Igreja Missão Mundial Peniel escrachados na tribuna do Paraná. Jamais, jamais imaginei isso. É claro que eu não acredito plenamente no que está no jornal. Mas também não desacredito. Eu vou procurar hoje ainda o doutor Eduardo Castela. Amanhã eu vou trazer mais informações a respeito deste caso. Agora se isso realmente está acontecendo, o pastor Carlos tem que ser preso e dentro da cadeia tem que ser feita a lei do preso com ele. Você sabe o que eu admiro no Ricardo Alexandre? Brasil, Paraná, mundo. Ele chegou aqui irritado, nervoso. Chegou com o Gramunhão. E eu vi a hora que ele abriu a porta, eu vi o Gramunhão, a Gramunhô e os Gramunhinhos. Deus que me pegou. Tudo junto atrás dele. Não, Deus que me pegou. Aí ele chegou. Não vou comentar essa matéria. A hora que estava no intervalo. Não vou ao Borguete comentar essa matéria do Pinel. Pinel. Eu falei, por que você não quer falar da igreja do Pinel? Não, porque o pastor Carlos é meu amigo, meu companheiro, etc. Aí quando eu comecei a comentar, aí ele já mudou de forma. Não, é uma pessoa, Borguete. É uma pessoa que eu... Veja bem. Eu acreditava, eu acreditava nele. Eu acreditava nele uma certa confiança. Jamais poderia imaginar que o pastor Carlos estivesse envolvido em tais situações. É claro que eu não acredito, como eu disse agora, mas também não desacredito. Vou conversar com o doutor Eduardo Castela. Vou procurar mais informações. Amanhã nós vamos comentar aqui no programa essa matéria. Agora, se for verdade, se eu esteja comido, até porque eu não devo nada a ele e ele também não me deve a nada. Certo, certo, certo. Não está com dó dele. Senão você tem que levar ele pra casa e fazer uma oração, um benzimento, etc. Quero que todos... Cuidado. O Cadeia Sem Censura é um programa sério. Agora, você me desculpe o seguinte. É um programa onde as pessoas vêm uniformizadas, como é o nosso caso hoje. E nós estamos aqui pra fazer um jornalismo de credibilidade e um jornalismo sério. Bom, o que tem a ver minha camisa azul com a tua camisa azul, hein? Eu não entendo, eu sinceramente, tu não tem problema pra sentar aqui não, cara. Não tem não. Não tem não. O que que tem? O que que tem, cara, por favor? Esse imóvel, esse imóvel foi comprado a prestação. Eu, eu invito... Você pagou? Você pagou? Você pagou? Olha aí. Olha. Vai. Olha a câmera aqui, ô idiota. por quê? Mas você é um... O que é, Rui? Ó, Rui, ô, pundinha. Largou a gracinha daquela pra ficar filmando o negrão desse tamanho, velho? Que vergonha com a sua cara. Bom, eu vou finalizando o programa, eu volto amanhã a partir da... Que hora que começa o programa, meu? Quatro horas da tarde. Vai ter microfone aqui? Vai. Vai ter microfone? Não sei. Vai ter abertura, tô direitinho. O MSN aí do, do, do povo quer falar comigo. Nós temos que comprar um troço pra colocar aqui na frente. Como é que chama aquele troço? Um monitor. Só arrumar uma grana aí, um patrocínio pra mim arrumar um monitor. Olha, fazemos um permutex, né? Fazemos um permutex. Ô, cara. Uma permuta? Você toda hora mexe nessa câmera, uma hora a minha cabeça tá lá em cima, outra hora tô aqui embaixo. Olha o tamanho da cara que eu coloco pra nós. Tá, olha o tamanho da cara que eu coloco pra nós. Eu queria, eu queria dizer o seguinte. Vamos ver se faço um permutex. É, colocar crédito no telefone também. Enfim, é, o MSN, você pegou mais alguém aí? Você não conseguiu. Você não consegue nada. Tem uma galera. Quantas mil pessoas? Dez mil, vinte mil, quinhentas pessoas, duas, três, quatro, cinco, tal. Olha, logo, logo nós vamos chegar e vamos dar um jeito nessa televisão aqui. Vocês tenham paciência, entendeu? A hora que vocês não me veem mais aqui é porque não deu certo, né? Porque os homens não conseguiram botar essa porra dessa televisão no ar. Mas eu vou tentar. Nós vamos lutar aí e vamos tentar. Boa tarde, Ricardo Alexandre. Obrigado. Boa tarde a você, Alborguete. Um abraço. Um abraço também aos nossos telefecadores. o, 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 o... Como é que chama? É a Cacasa. Carcaça de frango. Boa tarde a você, meu Paraná, meu Brasil. Boa tarde a mais de 50 países ligados na rede Intervalo de Comunicação. Eu volto amanhã a partir das quatro horas. Um beijo na sua alma. Até lá. Até lá. Você ouviu Cadeia Sem Censura A nova lei do rádio Da TV e da internet A apresentação Luiz Carlos Alborghetti Diferente porque tem a sua cara Web Rádio Interval Risotolândia é hoje A melhor comida industrial do Brasil A melhor merenda escolar Para as escolas do Brasil Risotolândia é de Araucária No Paraná Não desconecte Esta é a Web Rádio Interval